E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Brecha Salles, nessa terça-feira. Estamos começando a semana com tudo, trazendo mais uma seleção maravilhosa aqui de pecinhas pra vocês estarem conferindo, tá bom, pessoal? Já agradeço de coração aí todos vocês pela companhia, pela audiência. Vocês tiram sempre um tempinho pra estar vendo a gente aqui, tá, meu? Muito obrigado, tá, pessoal? Você que puder tá deixando um joinha aí pra ajudar o canal, agradeço demais, tá bom, meninas? Se você tá chegando agora no nosso canal e ainda não nos conhece, somos um brechó aqui do Paraná. Eu envio pra todo o Brasil, fazemos sacolinha e os envios são feitos através dos correios, ok? Gente, pra mais informações, tirar dúvida, fazer simulação de frete, você vai mandar mensagem pra mim nesse WhatsApp que eu tô deixando aqui no cantinho da tela, tá? Nosso DDD44. Você vai mandar uma mensagem lá pra gente, eu vou tá conversando aí com vocês, explicando, né, e tirando as dúvidas que você tiver, tá bom? Faço simulação do frete também. Lembrando que nós recebemos por Pix, boleto, transferência ou depósito e pra poder tá garantindo aí as pecinhas na sua sacolinha, você deve fazer o pagamento em até dois dias úteis, ok? Dessa forma, você vai tá garantindo aí as pecinhas que você escolheu. Beleza, meninas? E pro pessoal aí, ainda pro pessoal novato que tá chegando agora, pra escolher a peça, como que eu faço? Você vai tirar uma foto do vídeo na hora que eu tiver mostrando a pecinha aí que você gostou, você vai tirar um printzinho e vai mandar pra mim nesse mesmo WhatsApp. Se tiver disponível, a gente vai tá reservando pra você, né, e vai tá aguardando o prazo de dois dias aí, ok? Gente, se for difícil pra você tirar o print ou algo assim, pessoal, tá chovendo aqui, tá dando uns relâmpagos aqui, por isso que tem uma hora que tá dando umas piscadinhas, já deu uma queda de energia aqui, né, mas vamos pra frente, né, bola pra frente. Gente, se você tiver dificuldade pra tirar o print da tela, você vai mandar o número da peça. Eu sempre tô mostrando a peça aqui e associando ela a um número, tá? Por exemplo, você gostou da peça 3, você vai pedir lá no WhatsApp. Ah, eu quero a peça 3, reserva pra mim, né? Aí, se ela tiver disponível, a gente vai marcar pra vocês, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá no WhatsApp, pode perguntar pra mim que eu respondo pra vocês lá. Beleza, meninas? Vamos lá, sem mais delongas, né, depois que você já deixou o joinha, deixou um comentário super legal aqui embaixo, tá, pra ajudar o canal. Depois que você compartilhou esse vídeo com as suas amigas que gostam de brechó também, vamos começar aqui esse vídeo. Tô com 25 garimpos hoje, hein, gente? Tem vestido, tá? Tem vestido importado aí pra vocês hoje. Já faz alguns dias que eu tô trazendo algumas pecinhas de fora. Foi um garimpo super especial que a gente fez aí, né, pra trazer pra vocês. E vamos continuar com esse garimpo hoje, tá bom? Vamos lá mostrar essas pecinhas aí pra vocês, tá bom? Vamos lá, meninas. A primeira peça vai ser esse vestido maravilhoso. Olha que coisa mais linda, gente. Um vestido longo, com essa estampa super legal aqui. Olha que gracinha, gente. Super linda, ó, estampadinho. Ele tá no voal. Boa parte do corpo dele... Opa, caiu uma pecinha aqui, gente. Pera aí. Boa parte do corpo dele, gente, tá no voal, tá? Tá no voal e ele tem forrinho por dentro. Então, ele não vai ficar uma peça transparente. Ele é manga longa, mas como vocês podem ver, é voalzinho. Então, não vai ser quente, tá? Ó, olha aí pra vocês verem. Ele tem ziperzinho aqui atrás, tá? Tá lindíssima essa peça, gente. Gente, essa aqui, ela vai ser de fora, ó. Ela é da Blue Camaleon. Olha aí pra vocês verem a marca dela, tá? Tá super lindo esse vestido, gente. Ele vai vestir um G pequeno, tá? O busto dele é 102, a cintura 86, quadril 116 e o comprimento 1,26. Tá? Ele vai ser um vestido longo, ok? As medidas aí eu já passei pra vocês. Ele vai vestir um G pequeno aí, tá? Tá uma graça, gente. Gente, tá semi-novo, tá? O estado de conservação dele tá maravilhoso. É uma pecinha meia estação, ó, pra você usar num dia que tiver mais fresquinho, né? Por exemplo, hoje tá chovendo aqui, né? Pra você usar naqueles dias mais fresquinho, fica super legal. Tá, gente? É um vestido que ele tem uma presença muito boa. Ele dá uma presença, né? Pro seu look, né? Coloca um sapatinho aí com saltinho, fica super legal. E esse aqui, gente, é a peça 1 e ele tá por apenas R$28, tá? Gostou dele? Manda lá um zap pra gente. Não esquece de mandar lá. Gente, se você, por exemplo, estiver assistindo esse vídeo, hoje eu vou lançar ele na terça-feira. Se der tudo certo, a gente vai lançar hoje, terça-feira. Se você, por exemplo, assistir ele na quarta, você pode pedir ele também, tá? Você pode pedir alguma peça que você gostou. Não importa se passou um dia ou dois dias, tá? Porque às vezes não vende tudo no mesmo dia, vai vendendo durante a semana. Por até uma semana aí, mais ou menos, as peças ficam com a gente. Então, você pode pedir durante a semana aí. Se tiver disponível, né? A gente vai estar reservando pra você, tá? A peça 2 vai ser esse outro vestidinho maravilhoso aqui. Olha que lindo, gente! Uma gracinha esse aqui também. Esse aqui já vai vestir um tamanho G, tá? O busto dele vai ser 104, cintura 94, quadril 116 e o comprimento 1,3m. Ele vai ser, gente, um vestido midi, tá? Esse aqui tá super lindo também. Ele tá num tipo de poliésterzinho por fora. Um poliésterzinho que tem essas veiorinhas aqui, ó. Ele tem esse babadinho super legal, tá? Ele tem uma carinha mais retrô, ó. Olha que graça, gente! Mas vocês podem ver, meninas, que todas as peças retrô, elas estão voltando com tudo agora. O pessoal tá usando muito. Calça de cos bem altão, daquele cinturona alta, mundins. Esses vestidinhos com essas estampas, esses cortes, estão voltando com tudo. Vestido de manga longa, como eu mostrei aquele primeiro ali. Quando você vai nas lojas de departamento, Renner, Havan, né? Esses lugares que são hering, essas que vendem peças, assim, são lojas de departamento, que o pessoal usa muito, vocês podem ver que tá tendo bastante peças desses modelinhos. Porque tá voltando com tudo. A moda é cíclica, né? Então, ela vai girando. O que hoje tá na moda, às vezes, amanhã não tá, mas daqui 5, 10 anos, volta de novo e vai girando, né? É um círculo, né? Ó, gente, a peça 2 vai ser esse aqui, né? Eu já li as medidas pra vocês. Ele veste 1G, lembrando, busto 104, cintura 94, quadril 116 e o comprimento 1,3m. Tá, ó, tá super lindinho. Ele tá numa cor predominantemente laranja. E esse aqui eu tô fazendo 22 reais apenas. Mas ele é forradinho, então ele não vai ficar transparente, tá? Uma graça esse aqui, só 22 reais, é a peça 2 de veste 1G, tá? A peça 3, eu até esqueci de mencionar pras meninas. Gente, hoje tem pecinha masculina, tem algumas masculinas, tá? Como essa regata maravilhosa, semi-nova aqui da Pierre Cardin. Olha que gracinha, gente. Tá lindíssima essa aqui. Praticamente sem uso, tá, gente? Essa aqui, se ela foi usada, foi uma vez só, tá? Ela não demonstra, assim, sinais de uso. Ela tá muito novinha, tá? Ó, tá bem bonita mesmo. Pierre Cardin Paris. Ó, ela tá marcando o GG, gente, mas não veste, tá? Ela vai vestir no máximo 1G, tá? Busto 100 a 104, cintura 98 e o comprimento 74. Tá? Tá lindíssima essa regata aqui da Pierre Cardin. Maravilhosa. É a peça 3 e tá por apenas 20 reais. Tá, gente? Ó, tá lindíssima. É uma marca muito boa. Faz peças, além de bonitas, de alta qualidade. Tá? Quem gostou da regata aí e quer pedir pra gente é a peça 3, tá? Gente, de alta qualidade as peças. Esses dias eu fui numa loja pra comprar uma bermuda. É... Uma bermuda masculina. Gente, uma bermuda da Pierre Cardin é mais de 200 reais. Então, tá super valendo a pena. Essa é esse precinho aqui dessa regatinha, tá? Porque você vai pagar muito mais numa loja de roupa nova. E essa aqui tá praticamente nova, né, gente? Tá maravilhosa. Tá super lindona. Por isso que vale super a pena aí pegar no brechó. Não que uma camiseta dessa vai custar 200 reais, tá, gente? Eu disse da bermuda. Mas, facilmente aí vai chegar perto dos 100 ou, às vezes, até passar de 100 reais uma camiseta da Pierre Cardin. Tranquilamente, tá, gente? Então, só mostrando aí pra vocês que vale muito a pena. Se você tá pensando ainda em comprar brechó, ainda não comprou nenhuma vez, né? Vale super a pena. Tenho certeza que se você conversar com as meninas aí que costumam assistir a gente, que costumam comprar, elas vão te confirmar. Vale tanto a pena no bolso, gente, quanto na diversificação que você pode fazer no seu guarda-roupa. Às vezes, se você ia comprar duas, três peças novas, você consegue comprar 10, 15 peças no brechó. E peças em estado, assim, em estado de semi-nova, né? E peças muito boas. Então, vale super a pena. Ajuda o meio ambiente, ajuda o seu bolso, ajuda a sua autoestima também, né? Vamos lá, gente. A peça 4 vai ser essa camisa lindona aqui, ó. Tô falando de hoje, né, meninas? Fala a verdade. Hoje eu tô conversadeira. Gente, ó. A quarta peça vai ser essa camisa super lindona aqui. Ela não tem uso, tá, gente? É uma peça que tá sem uso, ó. Ela nunca foi usada. Tá, ó. Tá bem bonitinha mesmo. Ela tem esses detalhinhos no tecido e aqui é um outro tecidinho que é o algodãozinho que ele vai imitar o jeans, tá? E tem esses bordadinhos super legais aqui. Ela tá marcando G, gente, mas ela vai vestir no máximo aí um L maiorzinho ou um G pequeno, tá? O busto dela é 98, a cintura 104 e o comprimento 53, tá? Essa pecinha a gente tá fazendo por apenas R$19, tá, gente? Tá bem lindinha. Vocês podem ver que tem até o cordão da etiqueta nova aqui ainda, ó. Ela provavelmente não foi usada, tá, gente? Tá novinha essa pecinha, você consegue perceber pelo tecido, ainda tá com um pedaço da etiqueta ali, né? Então tá novinha, gente. Maravilhosa essa aqui. Bem gracinha, tá vestindo um M maiorzinho ou um G pequeno, né? E tem essas miçanguinhas, ó. Tá super legal, legalzinha essas daqui, gente. Bem gracinha. Foi a peça 4, R$19,00 apenas. A peça 5 vai ser... Olha que graça essa aqui, gente. Deixa eu só tirar esse pelinho aqui. A peça 5 vai ser uma pecinha masculina, tá? Essa é essa camisetona aqui, ó. Super lindona. Ela tá numa cor, assim, vermelho... Um vermelho vinho, né? Esse aqui é pelinho, tá, gente? Essas coisinhas brancas aqui... É pelinho que grudou, acho que do... Provavelmente o do shorts que tá próximo ali. Que deve ter grudado algum pelinho aqui. Ó. Essa camiseta é uma camiseta de algodão masculina. Ela tá marcando um tamanho G, tá? Tá bem bonita essa estampa, tá bem gracinha, ó. Olha a parte de trás aí, tá? Essa aqui, gente, é G mesmo. Busta 108, cintura 100 e o comprimento 66. Tá? Uma camiseta normal aí. É... E ela tá saindo, gente, por apenas R$15,00, tá? Peça 5. Tá super lindona essa aqui, gostou? Manda lá no WhatsApp pra gente. Peça 6. Vai ser esse shortinho super lindinho aqui da Bayuna. Olha que gracinha, gente. Ele é cheio de pedrarias, ó. Da Bayuna aí pra vocês, ó. Tá? Uma graça, gente. Esse aqui, se eu não me engano, ele tá marcando um 40 na etiqueta interna dele, tá? Cintura 78, quadril 100 e o comprimento 32, tá? Ele é um shorts meia coxa, tá, gente? Ele não é nem aquele shortinho curtinho, mas também não é bermudinha no joelho, tá? Ele vai ser um meio termo. Ele vai ficar no meio da sua coxa aí, provavelmente. Tá? O coso dele é alto. Esse bolso aqui da frente é de verdade, tá? Peça 6 por apenas R$15,00. E ele tem esse detalhe super legal aqui no degradê. Tá bem bonitinho. Peça 6, R$15,00. Peça 7. Vai ser essa blusinha super gostosinha aqui de viscose. Olha que linda, gente. É uma blusinha mais compridinha, né? Estilo batinha. Ela é da Mirassul. Ó. Tá super linda, gente. Ela tá marcando um GG. Ela tá toda na viscose, um tecidinho super fresquinho. Ela é meio morceguinha aqui em cima, ó. Vocês podem ver que a manga tá bem próxima aqui do corte lateral dela, né? Então, ela é meio morceguinha. Tem uns botõezinhos aqui. Tá super lindinha, gente. Estampinha bem alegre. Tá marcando um GG. O busto dela é R$110,00. Cintura R$108,00. E o comprimento R$72,00, tá? Tá super linda. A cara do verão essa aqui. E tá por apenas R$15,00, gente. Peça 7 aí. Quem gostou, manda lá no zap, tá? R$15,00 apenas. A peça 8. Vai ser essa calça super legal aqui. Essa calça jeans, ó. Tá bem gracinha. É uma lavagem um pouco mais escura de jeans manchado aí. Ela tem essa barrinha aí de estróide, tá? O cos é bem altão. Tá, ó. Tá bem bonita essa calça. Olhei pra vocês verem a parte de trás, tá? Gente, essa aqui, ela tá marcando um 48, mas ela vai vestir no máximo um 46, tá? Cintura dela, R$90,00 até R$100,00. Quadril R$114,00 a R$120,00. E o comprimento dela é R$89,00, tá? Ela veste um 46, tá, meninas? Tem o cos bem altão, como vocês podem perceber. Esse bolso aqui da frente, ele é de fachada, tá, ó. Tá bem bonito pra você ir trabalhar, né? Bater o dia a dia aí, ó. Essa calça aí no 46, tá? Essa aqui é a peça 8, tá por apenas R$25,00, tá, gente? Pra você que gosta aí dessas calças que tem a franjinha embaixo na barra, né, ó. Cos alto, veste 46. Peça 8. A peça 9 vai ser... Ah, eu até, inclusive, eu não falei pra vocês que ia ter peça masculina e também não falei que ia ter três pecinhas tamanho infanto e juvenil, tá, gente? Ó, esse vestidinho aqui, por exemplo, ele é um vestidinho longo, que ele é um tamanho infantil, tá? Ele vai ser de um tamanho 8 a um tamanho 10. Eu não tenho a etiqueta de informações aqui dentro, mas tem um outro aqui que eu tenho pra... Dá pra usar como referência aí pra falar pra vocês, que eu vou mostrar um pouco mais lá na frente, tá? Então, esse aqui, ele vai ser de um tamanho 8 a um tamanho 10 no máximo, tá, gente, ó. Ele tá num tipo de algodãozinho, viscosinha com elastano, tá? Tá super lindinho, ele tem regulador na alça. E esse aqui, se eu não me engano, é da Hering. Isso, ele é da Hering, tá? Ele tá em ótimo estado de conservação. Ele vai ser de um tamanho 8 a um 10 tranquilo, tá, gente? Tá super lindinho. Bem gracinha mesmo. E esse aqui, pessoal, tá saindo por apenas 17 reais, tá? Tá uma gracinha esse aqui. Se você tem, de repente, aí, filha, neta, sobrinha, né, com esse tamanho aí, e gosta de um vestidinho, né, pede aí no zap pra gente, tá? Tá super lindinho. Depois vai ter mais duas peças, tá, gente? Tamanho Infanto Juvenil, caso vocês queiram estar conferindo aí, tá? Peça 10 vai ser essa regatinha super lindinha aqui. É uma regatinha bem basiquinha, tá, gente? Isso aqui tá num laranja. É um laranja neon. Vocês podem até ver que ele tá até fazendo uma confusão aí na minha câmera, ó. A roupa, ela não faz isso, tá, gente? Ela não muda de cor. É a câmera que, certo, tá achando a cor dela aqui muito saturada, daí a câmera vai mudando a tonalidade, tá? Mas é um laranja neon, tá? A corzinha dele real, beleza? Esse aqui, gente, vai vestir um PM. O busto é 8094, cintura 7086 e o comprimento 62, tá? É uma peça que tá bem basiquinha pra você usar no dia a dia ou em casa ou pra ir na academia, né, ó. Ela é meio caneladinha, tá? Ela é um poliésterzinho com elastano aí, mesclado com um pouco de algodão, tá? Bem basiquinha. Peça 10, tá 15 reais, tá? Você que gosta aí de usar no dia a dia ou na caminhada, né? Na academia também é muito válido. Peça 11, gente. Peça 11 vai ser esse tricôzinho super lindinho aqui. Ele é um tricô acrílico, tá? Tem esses detalhes super legais aqui. Olha que gracinha, gente. Ele tá na cor branca. Ele tem a meia gola aí, como vocês podem perceber. Não é aquela gola na alta da caixa réu, tá? Ela é uma meia gola, que vai ficar mais ou menos aqui assim, tá, ó. E esse aqui, meninas, ele vai vestir um G. O busto vai de 100 a 106, cintura 94 e o comprimento 58. Tá? Ele tem uma carinha retrozinha também, né, ó. Tá super lindinha essa peça, gente. Peça 11, 15 reais. A peça 12, pras meninas que gostam de saia. Olha que lindona essa saia xadrez aqui, gente. Na cor marrom. Olha que bonito. Tem esses detalhes com botões aqui também. Esse botão é só enfeite, tá, gente? Ele não é funcional, tá? Ela tá num tipo de algodãozinho. O tecido dela. Algodão poliéster, né? E ela tem um zíper lateral aqui, tá? Pelas medidas dela, ela vai vestir um 40, tá, gente? Cintura 78, quadril 96 e o comprimento 86. Tá? Ela vai ser uma saia longa. E lembrando aí vocês, gente, esse tecido não estica, tá? Ele não é um tecido que cede. É a peça 12. Tá por apenas 20 reais essa saia. E tá semi-nova, tá? Tá super lindinha. Bem gracinha mesmo, tá? A peça 12. Pessoal, vocês que estão chegando agora, eu sempre gosto de deixar algumas dicas aí pra vocês. Quando a peça tá semi-nova, eu sempre falo aqui no vídeo, tá, gente? Porque a gente mexe com brechó, então, tem peças que chegam pra nós, pra gente revender pra vocês, que estão semi-novas. Algumas estão como novas. Como vocês viram, aquela jeans ali, né? Com os bordadinhos. E tem algumas peças que são mais basiquinhas, que são pro dia-a-dia, né? Que são até às vezes mais em conta, entende? Então, quando eu falar aqui pra vocês, essa peça tá mais basiquinha, tá mais pro dia-a-dia, tá? Vocês entendem que é uma peça que está em bom estado pra uso, mas ela não tá semi-nova. E quando eu falar que tá semi-nova, obviamente ela vai tá semi-nova aí, vai tá bem, bem tchan mesmo, né? Só pra ir esclarecendo aí pra vocês, tá? A peça 13, gente, vai ser esse shortinho super lindinho aqui, no jeans, ele é um jeans destroyed, tá? Ele tem bolsinho. Olha aqui a parte de trás pra vocês verem, tá? Esse aqui, gente, ele vai ser da Lua Knight, a marquinha dele. E esse aqui, ele vai vestir um 42 grande, tá? Ele vai vestir um 42 maiorzinho. Ele tá marcando 44, mas não veste, tá, gente? Vai ser um 42 maiorzinho. Cintura 86, quadril 104 e o comprimento 32, tá? Ele vai ser um short meia-coxa. Ele vai tá vestindo um 42 maiorzinho aí, tá? Tá super linda essa pecinha, bem grossinha. Tá numa lavagem um pouco mais clara aí de jeans e ele tá por apenas 15 reais, tá? Peça 13 aí. Super bacaninha, gente. Peça 14. É a outra pecinha infantil juvenil que eu falei pra vocês e depois desse, ainda mais pra frente, vai ter uma outra ali que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, gente, ele é um macacão. Super lindinho, por sinal. Olha que gracinha. Essa estampa que mescla flores aí, ó. Ela mescla flores com corujinhas aí, ó. Vocês podem ver. Tá super lindo. Tem esse cintinho aqui também. Esse aqui, gente, é... A minha mãe, ela tem mais experiência com tamanho infantil que eu. Então, ela foi falando os tamanhos pra mim. Esse aqui, ele vai ser um tamanho correspondente a 14. Tá? Porque, assim, esse aqui, ele é uma peça importada também. Então, ele tá com a medida estrangeira, né? Ela falou que, traduzindo pra cá, vai ser um tamanho 14. Tá? Um tamanho aí, é... Infanto juvenil. Tá? Então, essa aqui, gente, o busto... Essa aqui foi a única das infantil juvenil que eu medi, porque ela é um pouquinho maior, né? Do que as outras. Essa aqui, o busto dele vai ser 80, cintura 68, quadril 88, e o comprimento 1,11, tá? Tá super lindinha essa peça. Tá semi-nova e tá por apenas 20 reais, tá? Olha que gracinha, gente. Tem um botãozinho aqui atrás, um fechizinho, né, ó. Tem um pequeno vazado aqui, tá? Olha aí pra vocês verem. Tá super linda essa peça, gente. Maravilhosa, importada, semi-nova aí, ó. 20 reais apenas, tá? Veste um tamanho 14 e ela é a peça 14, tá? Vamos lá pra peça 15, que vai ser esse outro shortinho de verão aqui, ó. Na cor preta, tá? É um jeans na cor preta. Ó, tá super gracinha. Ele tá com uns bordadinhos aqui. Ele tem um leve desgaste na cor aí, tá? Ele é um short basiquinho aí pra você tá usando no verão. É cintura 84, quadril 104 e o comprimento 25. Ele é da Retuke. Olha aí pra vocês verem. Da Retuke Jeans. E esse aqui, gente, ele vai ser um 42, tá? O tamanho dele. Ele tá por apenas 15 reais. Ele já vai ser um shortinho mais verãozinho, mais curtinho. Ele não é meia coxa, ele é um pouco mais curto, tá? O comprimento dele aí, 25 centímetros. Tá super lindinho, veste um 42. Tá pra apenas 15 reais, tá? Peça 16, gente. Vai ser essa blusinha maravilhosa aqui, que eu achei super lindinha. Gente, eu amei muito o tecido dessa blusinha. Eu já vou aproximar aí pra vocês verem. Eu achei muito curioso, muito legal. Ele é um tipo de poliéster com elastano, tá? Vocês devem reparar que eu sempre falo, quando eu sei o tipo do tecido, né? Gente, às vezes eu falo viscose ou poliéster com elastano. Tem tipos e tipos de poliéster e tipos e tipos de viscose. É que quando a pessoa, quando eles vão colocar aí a etiqueta da fábrica, eles colocam, eles generalizam, né? Mas tem, vocês já devem ter reparado que tem as viscose que é mais encorpadinha. Por exemplo, a Hering, ela usa umas viscose mais, assim, encorpadinha, né? Mais pesadinhas, mais grossinhas. E tem umas viscose que a gente traz, às vezes, pra vocês, que são viscose tipo indiana. Que é umas bem fininhas, bem vazadinhas. Então, às vezes, eu tento dar um contexto aí pra vocês. Mas esse aqui, ele é um tipo de poliéster com elastano também. Só que ele é um tecidinho todo furadinho. Dá uma olhada aí pra vocês verem, gente. E ele estica bastante. E, gente, o toque dele é muito gostoso. Eu queria poder transmitir esse tipo de sensação aí pra vocês. Porque é muito bom. Eu gostei muito da sensação do toque desse tecido aqui. É muito legal, tá? Tem essa estampinha super bacana aqui também, ó. Tem essas pedrariasinhas, tá? E essa aqui, gente, ela vai ser um GG. Ela tá numa cor, assim, meio creme, né? Mais puxado pro creme. O busto é 112, a cintura 108 e o comprimento é 65, tá? Tá bem bonitinho isso aqui. Bem gracinha mesmo. Veste um GG e ela tá por apenas 17 reais, tá? Peça 16 tá lindinha, gente. A peça 17 é outro tipo de vestido que tá voltando bastante aí com tudo. Esse tipo de vestidinha aqui, maravilhoso. Olha que gracinha, gente. Ele tá, é, todo num... Ele tem como se fosse um... As gravuras aqui, elas tão em relevo. E é um relevo aveludado. Olha como que essa peça foi caprichada, gente. O restante dela parece, ela lembra bastante um tulizinho. Se vocês conseguirem ver aí, ele é bem vazadinho aqui. E tem essas partes aqui que são floridas. Elas tão num tipo de acabamento em veludo, tá? É bem aveludadinho o toque. Eu achei muito legal esse detalhinho aí na peça. E tem essa barrinha aqui também, tá? Tem forrinho por dentro, ele não fica transparente, tá, gente? O forro é nude, tá? Uma gracinha, meninas. Maravilhoso isso aqui. Ele vai vestir um M, tá? E ele é um vestido que ele vai ficar um vestido longo, tá? O busto 90, 94, cintura 80, quadril 104 e o comprimento 134. Tá? Tá lindíssimo esse aqui, maravilhoso. Se eu não me engano, esse aqui veio de fora também. Olha aí pra vocês verem. Olha aí pra vocês verem. Ele foi feito na Turquia, tá? Tá super lindinho. Ele tá marcando um G, gente, mas ele vai vestir um M, tá? Busta tá 94 aí, beleza? Esse aqui tá por apenas 25 reais, tá super lindinho. E foi a peça 17, tá? A peça 18 vai ser outro vestidinho. Dessa vez... É, a peça 18 mesmo. Dessa vez vai ser um vestido P, tá? Ele tá lindíssimo. Olha que cor, que tom de azul mais bonito, gente. Ele é um azul bebê, né? Parece muito com azul bebê, ó. E ele é todo rendadinho por fora. E tem o forrinho por dentro, tá? Ele tem um zipão aqui atrás que ajuda muito na hora de vestir, né? Muito prático, ó. Tá super lindinho esse vestidinho, gente. Esse vestido aqui, ele já vai ser um vestido midi, tá? Tá lindíssimo. Dá pra você usar até em festa. Ele é um vestido que tem um tecido muito leve, tá? Bem bonito mesmo. Tem um partidinho aqui atrás, né, ó. Tá? Uma graça, gente. Achei lindíssimo esse aqui também. Esse também vem de fora, tá? Já vou mostrar aí pra vocês a etiquetinha dele. O busto 86 a 92. Cintura 74 a 78. Quadril 94 a 98. E o comprimento dele é um metro e três. Ele vai ser um vestido midi, tá? Tá super lindinho. Bem gracinha mesmo esse aqui. Vou mostrar aí pra vocês a marquinha dele, ó. Tá? Uma fofura esse aqui, gente. Tá semi novo também. E ele tá por apenas 25 reais, tá? É a peça 18. Tá lindíssimo, meninas. Peça 19. Peça 19 vai ser esse camisão super lindo aqui também. Gente, ele tá numa cor assim, rosa. Tá? Mais puxado pro rosa, meio goiabinha. Tá? Isso aqui, gente, dá pra você usar. Ele é uma peça plus size, tá, meninas? Dá pra você usar como um vestido ou como um camisão, uma saída de praia, né? Ou algo assim, tá? Porque ele tá num voal. Pra usar como vestido, você tem que usar com forro por baixo, né? Ou senão, dá pra usar como uma saída, um camisão também, tá? Ele é uma peça bem compridinha. Dá muito bem um vestido, tá? Por isso que eu falei pra vocês. Dá pra usar das duas formas. Tanto como uma saída, quanto como um vestido. Diferença que como vestido vai precisar do forro. A peça 19, tá, gente? O busto é 135, o quadril, perdão. O busto é 135, a cintura é 124 e o comprimento é 87, tá? Tá lindíssima essa pecinha também. E essa aqui eu tô fazendo bem baratinha aí pra vocês, gente. Tô fazendo 12 reais apenas, tá? Uma pecinha aí, voalzinha, super fresquinha, tá? E a manguinha dela provavelmente vai ser um 3 quartos, beleza? Peça 19, 12 reais. Peça 20 vai ser outra pecinha masculina. Só que essa aqui, gente, eu acho que ela dá bem um unissex, tá? Eu usaria esse tipo de camisetinha aqui. Eu acho bem legal. Estampadinha assim com personagem, né? Super legalzinha. Essa aqui tá mais basiquinha, tá? Ó, ela tá na cor preta. Tem essa estampa do Mickey aqui. E ela tá marcando um P masculino, tá? É, busto 98, cintura 98 e o comprimento 65. Se for traduzir pra um tamanho feminino, caso você queira usar pra você, pegar pra usar pra você, é... Essa aqui seria um M maiorzinho ou um G pequeno, tá? É, mais tamanho masculino seria um P mesmo, beleza? Tá super lindinho, bem gracinha aqui essa camisetinha, né? Basiquinha. E ela tá por apenas 15 reais, tá? É a peça 20, ó, super lindinho. A peça 21 vai ser esse macaquinho. Olha que gracinha, gente. É um macaquinho de altíssima qualidade esse tecido aqui. É uma viscosinha, tá? Ele tem esses botõezinhos aqui na frente que eu achei super fofinho. Olha que legal, gente. Esse aqui ele vai vestir um tamanho PP, tá? Deixa eu ver só se ele tem bolso aqui que eu fiquei na dúvida. Mas não, ele não tem. É que ele tem uma pliça aqui, eu confundi com bolso, tá? Ó, a parte de trás dele tem esse cordãozinho que eu achei super interessante, bem curiosinho aqui. Essa parte de trás, né, ó, bem legal mesmo. Tem esse, dá pra você regular aqui, né? Dá pra você apertar ou afrouxar um pouquinho aí, tá? Esse aqui ele vai ser um PP, tá, gente? Boost 82, cintura 70, quadril 100 e o comprimento 73. É um macaquinho, tá, gente? A parte de baixo é shortinho. Beleza? Tá super lindinho, tá num tom de verde bem bonitinho. Tem essa estampinha maravilhosa floral aí. É uma graça, gente. Peça 21, 18 reais. Tá bem bonito mesmo. Peça 22, é a terceira peça infantil juvenil aí que eu falei pra vocês, tá? Esse vestidinho maravilhoso aqui, super lindinho. Bem gracinha mesmo. Esse aqui, se eu não me engano, também é hering. Deixa eu só tirar dúvida aqui. Deixa eu só tirar dúvida aqui. Isso. Ele vai ser hering também, tá? Ele tá num tipo de algodão com elastano aí. Tá super lindinho. Esse aqui, ele já tem etiqueta de identificação. Ele tá marcando um tamanho 8, tá? Tá bem bonitinho. A parte de trás, gente, ele é trançadinho aqui, tá? A parte da alcinha, ela é trançada, tá? Olha aí pra vocês verem. E tem um elastiquinho aqui, tá? Esse aqui eu não tirei medida por já ter o tamanho certinho aí na etiqueta. Tá? Tamanho 8, beleza? É um vestido longo. Tá super lindinho. Tá 17 reais. E a peça 22, tá? Tá bem gracinha esse aqui. A peça 23 vai ser um vestido estilo indiano. Se eu não me engano, esse aqui é indiano mesmo. Porque essa marca aqui, eu já peguei ela várias vezes. E ela, normalmente, as peças vêm da Índia. Isso mesmo, ó. Fabricado na Índia. Olha aí pra vocês verem. Gente, tá lindíssima essa peça. Esse vestidão aqui, super lindão, ó. Que tem essa estampinha aqui que parece uma mandala, né, ó. Tá bem gracinha, gente, ó. Ele é amarelo. Uma cor bem bonita. Um amarelo mais gema, tá? Não é aquele amarelo vibrante. Ele é um amarelo mais gema, tá? Ó, tem essas estampinhas brancas aqui. Ele tem um pouco de elástico aqui atrás, tá? O busto dele vai ser 100. A cintura 96. O quadril 116. E o comprimento 1,33, tá? Ele vai ser um vestido longo mesmo. E ele tá vestindo um tamanho G aí, menor, tá? A parte do busto, beleza? O busto dele é até 100, aí ele veste tranquilo, ok? Tá bem gracinha mesmo isso aqui. Super lindão, ele é... Gente, como eu comentei com vocês no começo do vídeo. A viscose indiana, o algodãozinho deles, é bem fininho, tá? É super fresquinho. É bem tranquilo aí de usar, principalmente no verão, tá? E esse aqui vai ser a peça 23. Ele tá por 28 reais. Vamos lá pra penúltima peça, que vai ser esse vestidinho. Super lindinho aqui também. Olha que gracinha esse vestidinho, gente. Na cor branca, com a estampa floral também, ó. Esse aqui, ele vai ser um tipo de poliéster, tá? Ele tem um zíperzinho aqui atrás. Ele é bem fresquinho esse tecido também. Eu gostei bastante das alças dele, que elas são fechadas por esses lacinhos aqui, ó. Tá muito bonitinho, gente. Muito gracinha mesmo. É... E esse aqui, ele vai vestir um M maiorzinho, tá? O busto é 98, cintura 84. Quadril 114 e o comprimento 1,1, tá? Ele vai ser um vestido midi, provavelmente, tá? E ele veste um M maior, quase um G pequeno aí. Tá, ó. Tá bem bonitinho, bem gracinha mesmo esse aqui. Tá semi-novo e ele tá por apenas R$25, tá? Peça R$24. E uma das peças mais lindas de hoje, eu deixei pro final aí, pra mostrar pra vocês. Vai ser esse vestidão super lindo aqui, a peça R$25 e última peça, ó. Gente, ele tá na viscose... É... Na viscose, não. No algodão com linho, tá? Algodão com linho, a composição dele. E ele tem esses detalhes do Guipir super lindos aqui, tá? Tá uma graça esse aqui, gente. Maravilhoso mesmo, olha que detalhes mais lindos, lindos. Essa parte aqui não fica transparente, tá, gente? Vocês podem ver, ó. Vocês não conseguem ver minha mão aqui atrás. Ele tem um forro, tá? Ele é forradinho aí por dentro, ok? E a composição dele é super nobrezinha aí, ó. Linho com algodão, tá? Tá bem bonitinho. Esse aqui vai vestir um P maiorzinho, tá? Busto 90, cintura 78, quadril 94 e o comprimento 1,2m. Ele é um vestido que ele vai ficar aí abaixo do joelho, um pouco abaixo do joelho aí, tá? Tá super lindinho esse aqui, bem gracinha. Ele tem um zíper aqui na lateral, tá? Um zipão aqui na lateral pra vestir. Ele tá semi novo e ele é a peça 25. Aí tá por incríveis 25 reais apenas, gente. Tá super lindinho. Se você gostou, ele veste um P maiorzinho por conta do busto, tá? Ele veste 90. Lembrando que esse tecido aqui ele não estica, tá, gente? Tá bem bonitão, gostou, manda lá no zap. Peça 25, 25 reais. Tá bom, meninas? Vou ficando por aqui, mas já tô esperando vocês lá no zap, tá? Desejo uma ótima semana abençoada por Deus, tá? Que Deus abençoe todas vocês e as suas famílias, tá? Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau.